Nesse caso, não tem a questão do valor da mulher também, pra merecer aquela conquista também? Tem. Ela tem que saber do seu valor pra isso. Tem, mas isso sempre teve. Sempre teve. Sempre teve as p***. Sim. E sempre teve a menina que tu sabia que tu ia comer um dobrado. Você não concorda com a Débora Seco que esse p*** tá na moda? Sim. Tá na moda, lógico. Só que hoje o que acontece? Antigamente, antigamente, quando eu era moleque, até a mina que era um p*** tinha vergonha de ser taxada como p***. Não era motivo de orgulho, né? Ela fingiu que não era um p***. Você sabe olhar? Aham. Tira a mão daí, atirava e botava de novo. Ah, tira daí, né? Não vou, hoje não. Ah, o que a gente tá fazendo? A mina de calcinha sutiã na tua cama? O que você acha que eu vou fazer? Tá doido? Sacanagem. Pô, vai ver minha figurinha do Campeonato Brasileiro aqui em casa de calcinha sutiã? P***. Mas... Interessante. Hoje a menina não. A menina por causa de p***. É tudo referencial. Por causa de p***. Anitta, de MC. Luísa Sonza tá nessa aí. A maior merda que eu fiz foi a p*** de TikTok. Isso é um inferno na vida do cara. Porque é só xereca. Só por nu. É só mina rebolando o rabo. Dizem que é isso. Tem uma tal do AMC... Eu não tenho. MC não sei o que. Pipoca. Pipoquinha. Conheço não. Que porra. É tipo uma porra de um ex-vídeo. Se tu ver a porra... O show da mina. É... Porra, esfrega a periquita na cara do maluco. É ex-vídeo. Que isso, velho? O YouTube tá assim. Eu fiz um vídeo esse dia de yoga. As mulheres sem calcinha. O show dela é esse. É putanhagem pura. É. E aí... Essas aí são os referenciais para as meninas hoje. Então as meninas acham o maior barato. Ter uma Luísa Sonza. Uma Viih Tube que fala que beija 30. Então hoje há uma... A Viih Tube é 60. 60? 60. Um dia. Na minha época, a Viih Tube ela ia ser um saco de... Nossa. Assim, da rapaziada. Tipo assim. Depósito. É. Não, é. Sem sacanagem. A galera ia falar assim. Tu ia chegar na noitada. Ia falar assim. Aí. Vamos pegar quem? Não, a Viih Tube tá... Não, a Viih Tube é... Seis da manhã. Se não pegar nada, a gente botar pra mamar. Ia ser... É? Sério? Na minha época ia ser isso aí. Te juro, porra. Aí tu ia fazer o quê? Aí tu ia primeiro nas gatinhas difíceis. Diz que bunda. Nas gatinhas difíceis. Que porra, né? Do protocolo. Que era difícil. Porra, não deu. Essa aqui não deu. Não deu, não deu. Caralho. Cinco da manhã. Vai amanhecer, tá ruim, Viih Tube. Vem cá, filha. Joelha. Ia ser assim. Ela ia ser essa. Hoje em dia é assim ainda. Hoje em dia é assim. Só que hoje em dia todas elas estão assim, porra. Tu entendeu? É difícil tu peneirar a minha maneira.